Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu... Sempre pensando em pressionar, sempre indo para frente, com muita intensidade, como íamos falando. Então, estou muito orgulhoso de meus jogadores. Depois do jogo foi parejo, né? Até minuto 38, o segundo tempo. Tivemos chance de gol, eles também. Como falamos antes do jogo, enfrentamos um time com muita qualidade, é uma realidade. Mas o time se plantou de igual a igual e essa qualidade não se viu no jogo. Então, eu fiquei muito contento. Depois, Roque, muito bem, já sabem, Daniel, são os meninos que jogaram. Na verdade, muito contento por eles, como estão crescendo, como enfrentam um jogo desta qualidade. E parece que estão, fazem cinco anos na primeira divisão. Fico muito contento por eles. Depois, no minuto 38, o segundo tempo, aí começou, que eu não quero falar, mas... O que vimos tudo, né? Se você quer ver, depois, esse penalti que não foi, nós já sabíamos que íamos a jogar contra isso. Então, é difícil jogar assim. A federação, na verdade, está ficando ruim, né? Eu jogo o acho. Eu nunca vi isso em minha vida, em nenhuma parte do mundo. Pode errar um jogo? Pode errar. Mas errar em todos os jogos e cobrar esse penalti, é incrível, né? Então, eu queria só falar isso, porque até aí, eu acho que o equipo estava bem, mas depois de receber esse gol, sim. Tem alguma movimentação mais que vai para frente e fica aberto, tem qualidade dele. E comentei no segundo gol. Mas nunca o time foi para trás, a qualidade dele levaram o time para trás, né? Isso é que, tem que ver bem, tem que ler bem o jogo. Mas queria falar isso, é difícil jogar assim, mas Cruzeiro vai seguir plantando o cara e vamos estar na final. Sim? Porque já você está vendo os jogadores como estão jogando, como estão, então tem bronca. E vamos estar na final e vamos ganhar esse jogo. Sim? Esperemos que seja mais neutral, porque está difícil jogar assim. Obrigado por tudo. Boa noite. Boa noite.